E aí, gente? Como é que vocês estão? Mais um vídeo de dicas de cabelo. Gente, a coisa que vocês mais me pedem no dia a dia aqui é pra eu falar qual linha que eu tô usando, quais são os meus cuidados. E, há pouco tempo atrás, eu até tinha compartilhado uma linha de Natura Lumina que eu tava usando. E aí, eu comecei a usar outra, mais ou menos um mês. E eu estou encantadíssima. Primeiro assim, são anos e anos fazendo descoloração e o meu cabelo é um cabelo mais seco. Então, eu uso sempre produtos que vão hidratar e nutrir o máximo. Foi aí que eu conheci esta linha aqui, que eu vou mostrar inteira pra vocês já já no close. Mas é uma linha pra cabelos secos. Que, aliás, gente, o cheiro desta linha, o cabelo fica perfumado de um nível que eu lavei o cabelo ontem, tá? O cabelo tá assim, num cheiro, num cheiro, enfim. Voltando. Essa linha é pra cabelo seco. Pra você que quer controlar o volume, diminuir o frizz, menos pontas duplas, quer cabelo brilhoso, nutrido, essa é a linha, tá? Ela também tem a tecnologia Proteia, que eu já tinha falado pra vocês no outro vídeo que a gente falou de Natura. Mas eu vou repetir se você não assistiu, porque eu acho essa tecnologia muito tecnológica. Essa tecnologia, inclusive, é exclusiva de Natura e é nanotecnologia. O que que acontece? Os ativos aqui vão na área do seu cabelo, falando a grosso modo, tá? Bem aonde tá danificado. Inclusive, essa biotecnologia é exclusiva de Natura e é uma nanotecnologia. Ela vai tratar o seu cabelo de dentro pra fora. Então, ela vai lá dentro do fio, vai bem aonde tá danificado e é por isso que é tão efetivo. E desde a primeira vez que você usa essa linha, você já consegue ver a diferença. Eles prometem isso e eu afirmo pra vocês. Desde a primeira vez que eu usei, eu já vi uma super diferença. E eu gosto muito dessa linha aqui pra cabelos ressecados, porque a gente tem uma mobilidade aí pra mesclar a forma que a gente usa os produtos. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar rapidinho como que eu lavei o cabelo hoje, tá? Comecei com o shampoo nutritivo, que é de limpeza e nutrição. Gente, ele deixa duas vezes mais macio e hidratado o cabelo. E ele já ajuda a recuperar a saúde e o brilho dos fios. Então, é um shampoo que eu amo. E eu sinto que ele limpa muito, assim. Desde a primeira vez que eu uso, ele já espuma bastante. Eu gosto de lavar duas vezes com shampoo. E aí, eu já sinto que ele espuma bastante. E quando você for lavar os fios, uma dica é... Não é com a unha que lava aqui, tá? E cabelo não se lava só aqui embaixo. Você lava... Concentra o shampoo aqui. E com a ponta, parte gordinha aqui dos seus dedos, né? Aqui, não com a unha. Você esfrega bem a raiz. Esfrega bem, 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 bem. E o restante da espuma vai escorrendo e lavando os fios. Eu foco realmente no couro cabeludo. Que é como vários profissionais da área realmente recomendam que a gente lave. Então, foca no couro cabeludo. Enxago, lavo duas vezes. Agora, eu venho com um condicionador polinutrição. Que ele traz reparação pro cabelo. Três vezes mais força. Deixa o cabelo seis vezes mais fácil de pentear. Saúde e brilho. No dia a dia, sei lá. Se você quer usar só o shampoo e o condicionador, você pode usar. Já tá perfeito. Esse condicionador, gente. Desembaraça o cabelo. Parece sozinho. Na hora que você passa o cabelo, já derrete. E fica maravilhoso. Mas, eu gosto sempre de usar uma máscara de tratamento. No caso, na rotina que eu fiz hoje. Eu não usei a máscara de tratamento. Mas, você poderia vir com essa máscara reparadora. Essa máscara, ela tem reparação imediata e progressiva em todas as camadas dos fios. Ela ajuda a diminuir duas vezes o volume. Diminuir a ponta dupla. Três vezes menos frizz. Então, eu gosto muito dela. Só que eu intercalo o uso dela com o uso da ampola. Que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa caixinha aqui vem quatro ampolas. E, gente. No meu cabelo mesmo. Essa ampolinha aqui. Eu consigo usar ela de duas a três vezes. Ela rende bastante, tá? E olha que eu tenho bastante cabelo. Às vezes, vocês não têm noção. Porque o meu cabelo é mais liso. Hoje, eu tô até com ele ondulado. Mas, eu tenho bastante cabelo. E o meu cabelo tá enorme. Quero até cortar um pouco. Não porque tá estragado. Porque eu cuido demais do meu cabelo. Mas, é porque eu tô achando muito grande. Mas, ele é enorme. E eu consigo usar duas a três vezes essa ampola. Por quê? Você só usa ela no comprimento do cabelo. Evitando a raiz. A ampola, reparação instantânea. Inclusive, tem sido a paixão da minha vida. Você pode usar ela de um a três vezes por semana. Eu uso mais ou menos duas a três vezes por semana. Porque eu tô muito viciada. Eu amo esta ampola. Ela traz uma recarga de nutrientes. Selas cutículas. Dá força. Elasticidade. Três vezes menos pontas duplas. Duas vezes mais força. E essa recarga profunda dos nutrientes dela, gente, vai muito profundamente. Justamente por conta da tecnologia Proteia. Que trata os fios de dentro pra fora. Então, você já consegue ver desde a primeira vez que você usa essa linha. Realmente, os efeitos ali imediatos. Que o cabelo já fica mais brilhoso. Fica com menos frizz. Eu sinto ele muito assentado, assim. Fica um cabelo bonito de se ver. Você pode lavar, deixar a vida secar ele. Fica bonito. Se você secar com secador, fica bonito. Eu finalizei ele com secador. Porque aqui em Brasília tá frio. Mas é muito seco. Mas eu não consigo ficar com a cabeça molhada. Pra não pegar uma sinusite. Então, eu dei uma secadinha ali de leve. E antes de secar, eu usei o creme pra pentear selador de cutículas. Esse creme, ele também ajuda a controlar o volume. Deixa os fios blindados. Diminui o frizz. E deixa o cabelo bem brilhoso. Eu amei ele. Ele não pesa nada. O meu fio, gente, é fininho, tá? Eu não sei se dá pra vocês terem noção. Mas eu não... Os meus fios são finos. Geralmente, esses produtos, creme pra pentear, levinho, olhinho. Tudo pesa o meu cabelo. A não ser que o produto seja muito bom. E é o caso deste creme aqui. Inclusive, hoje, eu passei ele aqui nos meus cabelos secos. Ontem eu passei pra secar. E hoje eu falei, ah, quero passar mais um pouco na ponta. Você pode passar no cabelo úmido ou seco. Vim e passei um pouco na ponta. E vocês podem ver que o fio fica muito brilhoso. O fio fica bem brilhoso. Porém, não fica nem oleoso, nem pesado. Nem nada, gente. Fica maravilhoso. A textura desse produto é extraordinária. Se você quer controlar o volume, diminuir o frizz, vem com um pouquinho dele. Passa por cima, assim, tá? Eu acho bom evitar a raiz. Mas você vem e passa por cima, assim, de leve. Que você vai amar, eu tenho certeza. Aliás, um detalhe que eu amei dessa ampoula aqui, gente, é um minuto. Um minuto que você deixa ela no cabelo. Isso é loucura, né? A gente... Eu, no dia a dia, não tenho um pingo de paciência pra fazer aqueles tratamentos que você tem que deixar 30, 40 minutos, 10, 20... Gente, um minuto. Passei o shampoo, peguei ali, passei, deixo ali, vou terminar no meu banho, enxago, acabou. Gente, é muito rápido, muito prático. E o resultado dessa ampoula, eu realmente... O nome dela, né? Ampoula Reparação Instantânea. Eu acho que é uma reparação instantânea mesmo. Na hora que você passa, você pega no fio molhado, assim, você já sente que o cabelo é outro. Inclusive, essa linha inteira, tá? É vegana, não tem teste de animais. Todos os frascos aqui, que eu acho isso extraordinário da Natura, são frascos 100% de plástico verde, ou seja, super mega, ultra sustentável. E a linha inteira, além da biotecnologia Proteia, tem um ativo que é de nutri-reparação, que ele vai tratar a porosidade dos seus fios, vai dar mais força, elasticidade. E aqui fica a minha dica de ouro pra você que tá se incomodando com o volume do cabelo, com excesso de frizz, com a falta de brilho. Isso tudo, gente, é nutrição que vai tratar, tá? É isso aqui. Eu vou deixar o link pra vocês conhecerem essa e várias outras linhas de Natura Lumina, porque, assim, gente, já usei muitas e eu amo todas. Aí vai depender realmente da necessidade que o seu cabelo tá precisando. Lá no site tem tudo explicadinho, você vai conseguir encontrar a linha ideal pra você. Mas, se você se identificou com as questões que eu falei aqui hoje, você pode comprar essa linha aqui, que eu tenho certeza que você vai amar. Vou deixar tudo aqui no box de descrição e já tô de volta com a próxima resenha, gente. Beijo! Tchau!